Música Nada melhor do que começar uma matéria falando de desenvolvimento para a vida Do que esses alunos entrando aqui atrás da gente Eu estou na 47ª feira da Unisanta, feira de profissões E eu estou com a presidente da Unisanta, doutora Lúcia Teixeira E é lindo, né, ver esse cenário atrás É um cenário em movimento, mas é o cenário que você vive e respira desde muito nova, né, doutora? Desde criança, né? Porque o bonito é isso, a gente está presente na vida desses alunos, dessas famílias, né? Antes de entrar na universidade, antes de entrar no colégio, enfim Está vibrando com eles, né? Momentos decisivos na vida de uma pessoa Em que eles precisam ter o melhor ensino, né? E vem de várias partes do país Hoje a gente tem a feira, mas são de escolas da Baixada Santistas Mas alguns também que são de outros lugares Aproveitam para estar presentes também, né? Que a gente recebe alunos de todos os estados do Brasil É, inclusive quem mora aqui no Boqueirão E eu sou criada aqui no... Nasci no Gonzaga, mas fui criada aqui a vida inteira no Boqueirão Para mim fazia parte... Primeiro assim, duas coisas Fazia parte ver os ônibus aqui da... Que vem de todas as regiões Alunos que vêm e vão todos os dias para as suas cidades Então isso era muito da minha imagem E uma outra coisa que é característica Toda vez que a gente via alguma casinha pintada de azul A gente já sabia Era normal também Que isso é tão nostálgico meu Ver hoje todo esse complexo E ter participado realmente desse desenvolvimento E hoje eu fazer parte disso, né? Muito bom, muito bom Porque tantas famílias, não é, Renata? Porque foi sempre uma luta, não é? Desde que começou a pequena... Estamos fazendo 63 anos do complexo, não é? 53 da engenharia Que, como você falou, eram os ônibus Que vinham... Uma das primeiras engenharias no curso noturno do Brasil Que vinham todas as empresas pagavam para os alunos, né? Para que eles pudessem estudar aqui na Unisanta Então, reafirmando essa qualidade, esse compromisso, né? E mesmo assim, estar ao lado do aluno, da família E essa junção com o mercado de trabalho Que é muito forte aqui, né? Você vê que nós fizemos antes a Feira da Empregabilidade Porque as empresas vieram pegar aqui os seus estagiários E oferecer também para aqueles formados, os empregos Além daqueles que são empreendedores também Então, é um movimento importante Porque o aluno, ele muda também a sua família Muda a configuração da sua cidade Porque com o seu estudo, ele pode trazer uma contribuição melhor para a sociedade, né? Um ensino de qualidade é o que a gente precisa dar A toda criança, a todo jovem, a todo adulto E durante toda a vida E aqui a gente vê fomentado em cada rostinho de adolescente Que vocês veem muitos deles desde pequenos Mas muitos ainda continuam vindo de fora A oportunidade que a Unisanta dá para tantos alunos O que eles vão ser, o que eles vão fazer para o nosso país, né, doutora? E sim, e ter aqui essa experiência de qualidade e prática, né? Porque todos os cursos têm a ligação teoria e prática, né? E saber que eles vão estar bem empregados ou vão estar com capacidade para este mundo Em que mudam tanto, né, as profissões com a inteligência artificial Então estar preparados com conhecimentos técnicos, conhecimentos humanos, né? E essa inserção que eles têm Fazendo bem para a comunidade Porque você forma pessoas melhores para o mundo Então a gente fica muito feliz E essa confiança, mais uma vez, das famílias, do jovem Porque eles que escolhem também, né? De estarem aqui, grande parte do seu tempo Ficam conosco mais tempo, às vezes, do que ficam com as próprias famílias, né? E fazem grandes amigos Então é um momento de responsabilidade e também de felicidade De estar apresentando sempre novos cursos, novos currículos Professores que amam o que fazem E que estão com eles também para apoiá-los Então bem-vindo e obrigada por você fazer parte também, Renata E todo o seu público Uma das figuras que eu lembro muito na feira Na feira do Boqueirão, das terças-feiras É o seu pai Então, que é toda a base de vocês E que vocês honram eles até hoje, sempre Eu fico imaginando o seu sentimento Lá em cima, em Brasília, decidindo coisas importantes para nós É uma responsabilidade porque os meus pais, né? Meu pai, Milton, Nilza, minha mãe Que sempre lutaram muito Minha tia e Milha ao lado Formaram, né? Desde a escola primária E nos ensinaram através do trabalho, né? É isso que a gente passa também Para as novas gerações Os filhos, os netos que chegam, né? E também junto com os nossos professores e funcionários E porque aqui a gente está sempre muito perto, né? Das questões que afligem os alunos de todo o país Da Baixada Santista Então a gente leva essas informações atualizadas Estarei agora, inclusive, defendendo no Senado Melhorias para o Plano Nacional de Educação Que vai vigorar de 2024 até 2034 Então a gente pode levar aqueles que às vezes estão tão distantes da realidade, né? Às vezes os que legislam E o executivo nem sempre conhece a realidade Como dizem, é o chão da fábrica, o chão da escola, né? Que a gente vive tanto essas carências, né? Dos alunos do Brasil E que precisam tanto de apoio Então é uma satisfação e uma responsabilidade E não faço nada mais do que a minha obrigação, né? De ter tido a oportunidade de estudar De aprender com meus pais Assim como avós que foram imigrantes italianos De meu avô estivador, né? A gente saber o valor do trabalho Da importância de também gerar emprego Gerar renda E gerar melhores possibilidades, né? Para cada um que está à nossa volta E os que estão longe também, né? Com certeza E é uma inspiração para nós Você sempre quis estar na área de educação? Ou em algum momento Você pensou Ah, eu poderia ser médico Eu poderia ser advogada Eu poderia ter vir Você sabe que eu sou psicóloga de formação Então está muito na área Está muito ligada E a gente, através das pesquisas Que eu faço também Sempre junto as duas áreas Mas sempre psicologia e educação Porque eu vivo desde pequena Isso, né? Então sempre foi aí Uma coisa que está dentro do sangue já Unindo a psicologia Esse desejo de ajudar as pessoas Eu acho que tem muito a ver com a educação E aqueles que não puderam estar presentes hoje Para conhecer os cursos da Unisanta Podem vir Entrar em contato através do site Todo complexo de educação E esportes também Laboratórios Ciência De cultura, né? Tem laboratórios que não existem Por exemplo No mercado de trabalho Que as empresas treinam Seus funcionários aqui Porque são os mais avançados Que tem Então vale a pena Conhecer As famílias Virem aqui tomar um café conosco Porque é o futuro, né? Dessas novas gerações Eles precisam escolher bem E estar num bom local Que lhes dê possibilidade de crescimento É esse o nosso papel É referência Então através do site A gente vai colocar aqui A pessoa pode agendar uma visita Para conhecer Entrar nas salas de aula Também Conhecer as profissões Para tirar suas dúvidas E decidir bem Tem um andar inteiro Para quem quer jornalismo Porque eles fazem um laboratório Enfim, muitas coisas Agora, ó Acho que agora começou realmente Vamos lá Obrigada Olha, a gente ia começar Um papo de avós Mas a Valéria Não quer vir aqui, ó Não quer vir aqui, ó A gente pode Porque, gente Quem tá acostumado Com o programa Tudo de Bom Com a família Teixeira A gente sabe Que a gente mistura tudo Muito bom, Renata Se o boss autoriza Tudo de Bom Se eu posso fazer o que eu quiser Tudo, tudo Liberado A Valéria pode vir Ai, meu Deus Por que que a gente Por que que o assunto é vó? Gente, uma coisa mais linda Que a gente foge do protocolo Não dá É mais forte que eu, Valéria Você vai ver O que é ser uma pessoa Insuportável agora É, pois é Já como mãe A gente já era, né, Renata Você também é igual Não fui insuportável Agora a vó Eu sou mais insuportável Tomara Vamos sentir esse sentimento Já estamos sentindo Esse sentimento tão lindo Tão bonito Que é Desde o primeiro dia Que recebemos a notícia E que Deus esteja sempre Do lado das duas Que é um Realmente é uma bênção Era isso que eu ia falar É uma bênção É uma maternidade Em geral Uma criança Não é mágico, Carol? É demais É uma experiência única É a primeira Mas é uma experiência Que realmente É indescritível Eu fico olhando Pro olhinho da Carol Que a gente vê Desde pequenininha Aqui no Santa E agora gerando uma É muita emoção Que lindo Que lindo, Carol Com certeza A gente desde pequenininho Vinha acompanhando Meu pai Minha mãe Minhas tias Aí agora a gente Tá brincando Ano que vem Na próxima feira de profissões Já tá criança aqui A Caterine já tá aqui Também correndo Igual a gente Já tá criança aqui E assim O que é lindo Ver É porque ela foi crescendo Ela tá aqui Como mãe da Caterine Lógico Filha da Marcela Da Marcelo Da Valera Teixeira E do Marcelo Teixeira Mas ela tem Uma importância Muito grande Aqui Na Unisanta Que é uma Coordenadoria da saúde Que é algo Que movimenta muito E movimenta A nossa cidade Não só os estudantes Mas Todo o trabalho De responsabilidade social Que você desenvolve aqui Com certeza Renata É um dia importante Pra nós Porque fazemos Todo ano Esse evento E podemos ver A cada ano A quantidade de alunos Aumentando Então nesse ano Nós tivemos O recorde de inscrições Tanto pra todos os cursos Não só pra saúde Nós vamos vendo Que conforme vai passando Os anos Os cursos vão mudando A demanda Dos adolescentes Dos jovens Também vão mudando E acho que é um momento Importante hoje Eles estarem aqui Verem toda a direção Toda a nossa família Que sempre está presente E também terem a oportunidade De conhecer as instalações Da universidade Após a pandemia Essa área da saúde Cresceu muito E os interessados É bom esse aspecto Porque as pessoas Se sensibilizaram Entenderam O que representa Essa área E a gente tem tido Um crescimento Cada vez maior Nessa procura Da área da saúde Não que as demais áreas Não tenham Mas a gente tem Já um número Muito expressivo Até pelo que A Caroline E os diretores E coordenadores Dessa área Fizeram De diferencial Da Unisanta Essas aulas práticas Esses estágios E convênios Um exemplo Que o Santos Nós temos lá Na área de fisioterapia Na área de nutrição Na área de psicologia Todas as áreas Nós temos estagiários Que estão Dando assistência Aos profissionais E isso dá um Outro dia Fui à Copa do Mundo Encontrei um dos Fisioterapeutas Do Santos Que era do Santos Estava prestando serviço Para o Gabi Para o Gabigol Para o Neymar E isso Eles levam Estavam na Europa Já fazendo Esse tipo de trabalho Então é importante Para que o Santos De novo Também tenha Essa notoriedade Ele se reconstrua Porque vive Um momento delicado Difícil Por estar Os times todos Do mundo Mas o Santos Teve uma tristeza E uma humilhação Vamos dizer assim Que ninguém esperava Professor Eu nunca tinha visto isso Então descer Da divisão De elite Para a Série B Isso faz com que O torcedor Santista Esteja machucado Então é um momento De reconstrução E estamos tendo Essa árdua missão Mas com apoio A união de todos Eu vou cobrir O dia que ele Voltava para o lugar dele Que a primeira divisão É um exemplo Aqui nós temos Um professor Da educação física Seguindo O que meu pai Estava falando Que está com O uniforme do Santos Está acompanhando Todos os alunos Da educação física Desde a base Até o profissional Então é um Com certeza Professor Alexandre Que já fazia um trabalho Junto A LAFES Que é um Um laboratório Específico Aqui da Unisanta De estudos Científicos Na área esportiva E agora Estamos levando Ao Santos Essa inovação Todos os profissionais Impressionados Com esse trabalho E a gente fala Do Santos Num evento Da Unisanta Mas porque Não dá para separar Porque como O presidente mesmo Falou É muito A educação Está ligada a isso E eles têm Uma faculdade Que é referência De educação física Aqui Que também Dão suporte Para esses atletas Nós temos até Né Renata Outras instituições De ensino Que também Fazemos convênios São estagiários Também É que lógico Nós estamos aqui Na Unisanta E eu estou Fazendo esse comentário Porque estou ao lado Também da diretora Da área de saúde Tudo interligado Estou unindo aqui A parte íntima O sentimento De Unisanta E de pai Da Carol Mas ao mesmo tempo O Santos Tem um trabalho Belíssimo Com todas As instituições De ensino Nós somos Santos Nós somos Unisanta E nós somos Caterina Agora Para quando é? Para novembro Final de novembro Ah, Joca Meu Deus do céu Vamos fazer a cobertura Do palco Obrigada Está convidada também Para fazer a cobertura lá Vou mostrar tudo Para vocês No tudo de Obrigada gente Obrigada Obrigada e parabéns Vou começar a apresentar Primeiro As damas Sempre As damas As damas E uma sumidade Que a gente tem a honra De ter aqui Na nossa cidade Que é a doutora Silvia Teixeira Reitora da Unisanta Uma mulher À frente do seu tempo Quando eu olho você Que eu não consigo mais Chamar de senhora Porque a gente vai falar De inovação Já já Mas aqui É um exemplo De inovação Tão absurdo Né Marcos Doutora Silvia Teixeira Reitora da Unisanta E Marcos Teixeira Seu filho Mas também Pró-reitor De inovação Da Unisanta E vocês vão entender Tudo isso Porque que essa Essa potência Unisanta Se perpetua Com o legado Do doutor Milton Teixeira Porque vocês Conseguiram passar Vocês como filhas Filhos Conseguiram passar isso Para os netos dele Para os seus filhos E isso É uma aula Para as pessoas De todas Os setores Independentes Da educação Né doutora Muito obrigada Eu fico feliz De estar ao seu lado Renata Porque você Como aluna Tão querida Dedicada Esforçadíssima Tem honrado O nome Que empresta A televisão Como uma excelência Maravilhosa E feliz também De estar aqui Na Unisanta Na sua casa Na casa de muitos Que estão nos acompanhando Estamos aqui Neste painel Onde celebra E conta a história É Conta a parte Dessa história Maravilhosa Né De empreendedorismo De crença Mesmo Na educação Milton Tom Nilza E em Emília Estou feliz também De estar aqui Rodeada do Antônio Meu esposo Junto ao Marcos Também Da terceira geração Que faz com que A gente leve avante Com muita união E também E também Renata Muitos perguntam Qual é o segredo Da Unisanta De ver dia após dia A evolução Dos seus cursos Com qualidade Eu digo que é Comprometimento Comprometimento Porque nós Abraçamos A causa Dessa Enfim De sermos o melhor A cada dia Enfim É isso que o professor Com satisfação Quando entra Na sua sala de aula Dando o melhor De si Nas suas vivências Profissionais Também prega Então queremos Que você Que está Nessa fase De escolha Para o seu curso A seguir Que venha Conhecer a Unisanta Não tenha Receio De tirar As suas dúvidas Visitar O laboratório Biblioteca Ir no site Saber O que comenta O mercado Do trabalho Sobre os formados Que aqui estão Aonde eles Estão situados Porque isso É muito importante Você poder Comprovar Principalmente Com depoimento Qual o segredo Da união Da família Porque eu estou Hoje eu até Coloquei nos meus stories Sobre união De família Eu estou passando Por um momento delicado Na minha família Com meu pai E aí Eu estava falando Disso Como é importante A nossa união De decisões Minha Da minha irmã Da minha mãe Então qual o segredo Da união Da família Antes da gente Falar do 47º Feira de profissões Eu acho que os filhos São reflexo Dos pais A gente vendo Nossos pais Nossos avós Essa abdicação Que eles tiveram Esse esforço Que eles tiveram Para construir hoje Que é o maior Complexo Educacional Da Baixada Santista Que nos enche De orgulho Cada vez mais Está trabalhando Nessa obra Referência no Brasil Sem dúvida É uma referência No Brasil A nona Do Estado De São Paulo E a primeira Da Baixada Em Inovação Então trabalhar Com a educação Para nós É uma grande Alegria A gente acredita Muito na educação Na educação Transformadora Por um país melhor E só através Da sala de aula De professores Dedicados De uma infraestrutura Adequada Como a gente vê Aqui no colégio Vê na universidade A gente consegue Progredir Com esse crescimento Do Brasil E do mundo E o Marcos Ele cuida Desse setor De inovação Que é a palavra Do momento E a gente Eu estava conversando Antes com o Marcelo Ele falou Da retomada Depois da pandemia Como teve acesso Aos grupos da saúde Mas como todos Os outros cursos E como isso É importante Porque a gente Viveu numa Por dois anos De afastamento Eles tiveram Que se reinventar Muito rapidamente Mas ele já tem O e-commerce forte Então foi Mais fácil Do que outras Universidades Mas essa procura Para o físico Ele não pode acabar Ele não vai acabar E vocês promovem isso O esporte A cultura O entretenimento A responsabilidade social Tudo isso Laboratórios Que a gente não vê Em lugar nenhum Tem aqui Sem dúvida Você falou muito bem O nosso EAD É uma referência Também já são Mais de 100 mil Alunos formados Nós temos 63 anos De tradição Na universidade Então se tornou Um pouco mais fácil Essa transmissão Para a pandemia Mas sempre tem que estar Ligado nos novos cursos Quais são as tendências Quando o mercado Onde está indo O mercado de trabalho Essas micro certificações Que a gente também Está oferecendo Então ficam Basicamente Poucos certificados Alguns certificados Que eles conseguem Durante o seu curso Então já sai Com mais o alto grau Elevado Para estar mais Preparado para o mercado Então tudo isso Que a gente vai Vendo para onde está Quais são as nuances Que o mercado Está exigindo Para a gente estar Um aluno cada vez Mais capacitado Com o mercado Porque é isso Que a gente quer Essa alta taxa De empregabilidade Que a gente vê Aqui na Unisanta Eu estou vendo As pessoas chamando Você fica aqui Estou vendo as pessoas Chamando a doutora Silvia Vou te liberar E eu fico aqui Com o Marcos Para falar da feira Parabéns aí Obrigada Um sucesso Sempre torcemos Por você Sempre Obrigada E eu aqui Com muito orgulho De ser do Santa Desde pequenininha Obrigada Viu Agora eu fico Vamos falar agora Na hora da feira 47ª feira Uma responsabilidade Manter isso Os cursos Quando começaram Lá atrás Não eram tantas Opções que tem hoje Os diretores Uma característica Que a gente vê Aqui na Unisanta Diretores e professores Com a carreira longeva Aqui Então isso tudo Também é um dos ingredientes Da Unisanta Mas essa feira É uma oportunidade Não só Para os alunos Durante o curso Mas para o mercado O mercado de trabalho Sem dúvida O objetivo da feira É tirar as dúvidas Sobre a carreira profissional Então aqui Do ensino médio Ou até mesmo Quem tem eventual dúvida Sobre a carreira Pode estar vindo E tirando essas dúvidas Conhecendo os laboratórios O corpo docente O corpo docente Os estágios Que a gente tem aqui Desde o início Do curso A gente tem estágios Nas clínicas próprias Nossas clínicas Nossos laboratórios São mais de 100 laboratórios Como você muito bem falou Aqui é uma cidade Uma cidade É enorme Aqui a universidade Que possibilita Uma experiência completa Para o aluno Então são Corpo docente Infraestrutura Retroda social Como você falou Atendimento nas clínicas A empregabilidade Tudo isso Que a gente Que tenta passar Um pouco Nesse dia Da Aprendi Profissões Quem eventualmente Também está assistindo o programa Não pode vir Na feira Pode estar gerendo Sua visita pelo site Unisanta.br Barra vestibular Que a gente também está aqui Em portas abertas Para receber E tirar qualquer Uma das profissões Sobre a universidade De Santa Cília Também que ela pode oferecer Para o seu desenvolvimento Profissional Além do site De estar tudo ali Disponível no site Realmente Agendar uma visita Aqui na Unisanta Você que está Com seu filho No ensino médio Você que está Em outra faculdade E não está satisfeito Vem visitar Passar pelo complexo É uma cidade Como a gente falou Com vários testores Humanas Exatas Saúde Esporte Cultura Sem dúvida E aproveitar também E fazer seu vestibular A gente está com as suas abertas No vestibular 2025 Com descontos especiais Para quem faz Agora no mês de outubro Fazer a inscrição Concorre também A bolsa de estudos De até 100% Então acho que é o momento Para você fazer a escolha certa Vir aqui Conhecer as profissões Ou se não puder Durante a feira Qualquer momento Também estar aqui De portas abertas E fazer o seu vestibular Na Universidade de Santa Cicília Então não perca essa oportunidade Venha para a universidade Que mais tem emprega Na região Porque conhecer a profissão E saber onde você fazer A escolha de sua universidade Isso é fundamental E nós somos uma universidade Porque tem muita faculdade Centro universitário E universidades Tem uma enorme diferença Então a universidade Tem maior número De mestres Maior número De doutores Do corpo docente Pesquisa Extensão Também extensão social Extensão comunitária Através de laboratórios E clínicas Enfim Por isso que vale a pena Você conhecer Onde você vai fazer Não a pena Da profissão Que você é cursando É isso aí Por isso que a gente Tem orgulho de dizer Eu tenho muito orgulho de dizer Que eu sou de Santa Obrigada Parabéns pela feira Parabéns mesmo Vocês vão ficar agora Com imagens